Recentemente o Enoque recebeu uma multa de trânsito. Até aí quase tudo bem. A surpresa foi ao abrir o documento. A autuação foi por excesso de velocidade em Palmas no Tocantins. Só que o Enoque nunca esteve no local. E para piorar a situação, no documento vem a foto de um carro. E ele na verdade tem uma moto. E o pior que causa um transtorno, né? E é possível a gente pagar isso. Porque talvez, provavelmente vai, não sei como é que vai fazer. Se vai anular, né? Não sei como é que vai ficar a situação. O Enoque tem medo de chegar em outras multas. E ele perder pontos na carteira. A gente trabalha com transporte e aí tem que estar certinho. Sem pontos, sem, né? Aí a gente precisa regularizar isso para dar certo, né? Segundo o Detran, possivelmente houve um erro de digitação de placa. Com certeza é um erro de preenchimento, sim. Isso é raro, mas acontece, sim. Basta ele ter por recurso que ele vai, sim, obter êxito. A notícia boa é que dá para recorrer. A partir do momento que ele recebe a notificação, ele tem 30 dias para entrar com defesa prévia e mais 30 para entrar na JARI. Ele vai juntar apenas habilitação, documento do veículo, comprovante de endereço e outros subsídios que ele tiver. Então ele vai mandar a foto do veículo, a foto da placa dele. E se for somente essa multa, não é suspeita de clonagem. A suspeita de clonagem é quando começa a haver essa situação recorrentemente.